A nova carteira de identidade nacional já está disponível para os paraibanos que podem agendar a emissão do documento pela internet. Trago novidades quanto ao agendamento da nova carteira nacional de identidade. Ela passou a ser feita diariamente, ou seja, quem agendar na segunda será atendido na terça, quem agendar na terça será atendido na quarta-feira. Peço também para que as pessoas que agendarem não esqueçam os documentos obrigatórios, que são certidão de nascimento ou de casamento original, ou cópia autenticada, CPF e o comprovante de residência.